E aí galera, beleza? Aqui é o Raposo falando e eu tô se fazendo aqui uma gameplay de Speed Builders. Era um minigame que eu jogava bastante Speed Builders. E eu vou dar uma jogada agora pra vocês. Vamos achar uma aqui. Olha, essa é a minha skin de Raposo, tá? Vocês diminiram a barreira? Ah, é o meu W que eu não tô pegando. Ah, não deu. Faz muito tempo que eu não jogo esse minigame, então... Eu não lembro mais muito das construções. Vai ter construções novas, eu não sei. Olha o Creeper, deixa eu ver. Um, dois, três, cinco, seis, tá? Eu já esqueci que eu tinha outro aqui. É... Dois, três, quatro, cinco, seis... E tem tempo, tá? Ah, já vou começar perdendo já, mas... Ah, não consegui fazer. Ah, não foi o meu olho. Eu acho que eu vou perder essa primeira. Eu normalmente conseguia 100%, mas... Faz muito tempo que eu não jogo. Esqueci. Ah, eu tava fazendo uma coisa aqui. Mas, até que eu lembro, só não vou conseguir. A velocidade que eu conseguia. Ah, eu acho que eu errei. Era um bloco que era pra pular ou alguma coisa tipo. Ah, era pra pular ou algum bloco. Ah, perdi. Ninguém perdeu. Mas aquilo tava certo? Ah, esse aqui eu nunca conseguia. Tá. Certo aí. Vou fazer uma tática diferente aqui. Nunca fui. Ah, depois, aqui você já conseguiu. Ah, eu entendi. Ah, agora não sei. Ah, agora não sei. Ah, perdi, não é, ah não, esse cara vai perder, é que me embana nem na parte ali de colocar a madeira. Ah, esse aqui era fácil, não sei mais, mas para mim era fácil. Ó, já esqueci como é que é, oh, poxa, acho que é assim, é para aqui e boto aqui, eu acho que vou tomar aqui, não sei, eu não sei, eu não lembro, vou botar aqui. Ah, agora que eu estou vendo ali, nossa, é feia. Ah, eu nunca consegui, eu só consegui, acho que mais ou menos, assim, por certo. Ah, eu acho que é um sonarista. Já perdi, já, só por causa disso, já perdi. Perdi. Perdias. Ah, esse mapa é novo. Ah, não, 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 não. Por isso que é cabeça? Vai para cá. Para cá, para cá, para cá. Putz, não é onde é que fica a cerca. Eu acho que esse meio aqui tem uma mais. Não. Eu acho que vou botar uma aqui, sei lá. Ai. Vou botar uma aqui. Vou botar uma aqui, sei lá. Onde é que era? Onde é que era a última cerca? Nossa senhora. Se eu perdesse, eu vou ficar muito brabo. Ah, era três. Ai, ganhei. Mano, será que eu ganhei? Mentira. Nossa, não foi muito tempo que eu não jogo. Tá. Então, tá. Foi isso, galera. Eu ia ter uma live, só que não tava dando. Então, valeu. Falou.